Os Ferro e Gaita fecharam mais uma vez o Festival 13 de Maio em Assumada e fizeram o público cantar e dançar até às 8 horas da manhã deste domingo. Mas a noite ficou marcada também por muita animação e boa música com Looney Johnson, Tony Fika, Gary, entre outros artistas. O Festival de Música em Assumada arancou perto da meia-noite com atuações dos artistas santa-catarinenses como Boston, Pate Medina, Mujeres de Rincon, MC Neguim, Netos de Jotolop, Miguel Cimento e logo a seguir entrou no palco Titio de Belo Freire e Banda dos Picos com o Cuchipó. Música Já depois das 3 da madrugada, Looney Johnson e o público mostraram juntos que conheciam todas as canções. Música Mas também o público viajou nas melodias românticas do Gary que sentiu abraçado no lançamento do projeto novo. Música Eles são um público acolhedor, estão um gasto em ti e energia sempre, sabe? Mas hoje não faz de conta, não canta só música Novo Ciclo, Simão e o Zóia. Então hoje foi um lançamento ali, muito agradeço a pessoa ali que anda comigo e a organização também, Câmara Municipal para trazer ali para ganhar as oportunidades de ser de novo na Somara. O Funaná Quente voltou ao palco no amanhecer com Tony Fika. Música E de seguida o MC Alcordizer fez bonito e prometeu mais trabalho no futuro. Música O festival 13 de maio em Assumada fechou por volta das 8 da manhã de domingo com a força vibrante do público que cantava e dançava ao som dos ferro e gaita. Música Música